Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é segunda-feira, dia de almoçar com vocês. Que tenhamos uma semana abençoada. Sejam todos bem-vindos! Tô cozinhando os legumes no vapor, cenoura, chuchu e brócolis. Deixa eu ver se a cenoura já tá macia. Mas já tá assim, gente. Se a cenoura tá macia, o brócolis também vai estar, ó, com certeza. Tá macio até demais. E o chuchu também, ó. Então já estão todos macios. Vou desligar o fogo e vou tirar daqui. Vou colocar os legumes aqui nessa travessa. Os legumes estão quentes. E olha só, gente, vou dar uma misturada. Tô tentando misturar assim, ó, mas não vai. Então, ó, vou colocar tudo aqui. Deixa eu pegar um garfo. Falei que ia pegar um garfo, né? Mas peguei uma colher. E aí eu vou dar uma misturadinha só, pra não ficar tudo de um lado só, sabe? Às vezes aqui, quem tá aqui, ó, só o brócolis aqui desse lado. Eu vou dar uma espalhada. Os brócolis cozinham até demais, gente. Então, é legal esperar ensinar um pouquinho, pra mexer com ele, pra ele não esfarelar. Mas eu gosto de temperar salada quente, né? Eu acho que absorve melhor o sabor. Olha, gente, já falei, né? Só assim, um saladão. Vocês conhecem esse chuchu? Não parece chuchu, né, gente? Tá tão branco. Chuchu branco. Vou pegar um da geladeira, pra mostrar pra vocês. Esse aqui, olha. Eu acho que pra vocês, não está parecendo muito branco, não. Tá meio verdinho ainda, né? Mas ele é mais branco do que verde. Tem esse aqui, bem branquinho. Tem um verdinho e tem um verdão. E esse aqui é a primeira vez que eu vi, gente. Tava na promoção por R$2,59. E o chuchu agora tá lá na faixa de R$8,00, R$9, né? E aí eu comprei dois chuchus pra fazer a salada e usei só um. Vamos ver se é o mesmo gosto. Tô com a impressão que esse chuchu é meio aguado, gente. Ó, vou colocar ovinho de podona. Derrotei aqui uns 15 ovinhos. Uns 14, 13, porque eu acho que eu comi alguns. Vou colocar aqui. Vou colocar azeitonas. A salada fica show, hein? Azeitonas verdes sem caroço. Colocar algumas. Só pra dar um chuchu. Vocês sabem que eu adoro azeitonas, né? Vai ser com um saladão aí completo. Pra tá bom, né? Vou colocar tomatinhos, olha, desse daqui, ó. Mas eu vou esperar a salada esfriar um pouquinho pra colocar os tomates. Eu vou deixar os tomates pra colocar no final. Por quê? Porque como a salada tá quente, Os tomatinhos vão dar uma cozinhada, vão amolhecer. Eu já vou fazer o tempero da salada. Eu vou usar a cebola roxa. E eu acho que eu vou usar essas duas cebolas, viu? São pequenininhas, ó. Já deixei descascada. Eu vou cortar bem fininho. Vou temperar a cebola com sal. Vou colocar uma colher rasa de chá. Eu tempero a cebola e coloco por cima da salada. E é melhor deixar sem sal do que salgada, né, gente? Porque aí você coloca o sal no prato e você arruma aí na hora de comer. Lemon pepper, uma colher de chá. Orégano, meia colher de chá. Tempero são a gosto. Mas eu coloco esses aqui e fica muito bom. Um pouquinho de pimenta. E aqui tem pimenta preta, rosa e branca. Salsinha. Vou colocar um pouquinho aqui e já volto com ela para o freezer. Não pode descongelar. E vinagre. Vinagre é a gosto. Deixa eu espalhar as azeitonas, né, gente? Caíram todas no mesmo lugar, tá vendo? Agora é só colocar aqui por cima. E depois que a salada esfriar, eu coloco os tomatinhos. Vou fazer arroz branco e bife de pão da filé. Minha mão tá limpinha. Olha só que bife bonito, gente. Lindão, né? Só que eu não vou temperar o bife. Vou temperar na frigideira. Vocês vão ver o jeito que eu vou fazer. Então é isso. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui e volto com vocês lá no fogão. Agora é rápido, né? É só colocar os no fogo e fritar os bifes. E eu vou dar uma ajeitada. A salada deu uma estureada e eu acho que ainda dá pra mexer, gente. Eu vou fazer o quê? Eu vou passar ela pra essa tigela pra conseguir misturar e depois eu volto pra essa. Vamos lá. Aí, quem sabe eu consiga misturar, né? Porque ficou a cebola roxa por cima e escondeu os legumes, né? Aí eu dou uma enxaguadinha nessa travessa aqui, ó. Vocês chamam de quê? Travessa, resaltar, tigela, como que vocês chamam? Marinex. Tem uns que já chamam pela marca, né? Às vezes nem é Marinex e chamam por Marinex. Aí eu vou dar uma misturada assim, gente. Será? Vamos lá. Vamos ver. Coloquei muita cebola. Ah, mas fica bom demais esse montão de cebola. Fica uma delícia. Não, dá pra mexer sim. É só ir com cuidado. É que eu quero que apareça, sabe? Todos os legumes, tudo que tem, ovo, a leitona. E eu vou experimentar esse caldinho aqui pra saber se tá bom o sal. Vamos lá. Se ele precisar, eu coloco mais um pouquinho de sal, um pouquinho de tempero. Pra mim tá bom, gente. Não precisa, não. E aí, quem achar que tá sem sal, correr o sal no prato, né? Então vamos lá. Vamos voltar pra travessa. Primeiro eu vou dar uma lavadinha, já volto. Só um saladão desse já é uma resistência, né, gente? Não precisa de mais nada. E aí a gente dá uma espalhadinha. Arruma, né? Passa uma cenoura pra cá, um brócolis pra lá. Puxa uns ovinhos pra cima. Umas cenouras aqui também, olha. Umas azeitonas. Azeite extra virgem. Se você não tiver, não precisa. Não tem problema. Pode deixar sem azeite também. E pronto. Salada pronta. Eu vou dar mais uma lavadinha aqui na louça, porque toda hora tem louça na pia. Não tem jeito, né, gente? Quando o arroz estiver quase pronto, eu vou fritar os bifes. Aí eu volto e mostro pra vocês. Já baixei o fogo do arroz. Aqui uns sete minutos vai ficar pronto. Já acendi o fogo aqui, olha. É da frigideira. Já tá aquecendo. E agora, sem colocar nada. Porque a frigideira é antiaderente, não precisa colocar. E o contrafilé solta bastante gordura, né? Temperos, nada, gente. Só vou colocar o contrafilé aqui. Vou fritar dois. Eu tenho quatro aqui. Eu vou fritar dois. Esses dois eu vou deixar na mais tarde. Sem temperos, sem nada. Eu vou deixar aqui, olha. Quando dourar, eu viro. Mas aí eu mostro pra vocês. E vai ficar assim, olha. Destampado. E ainda não, não tá muita água. Hora de virar. Olha só, gente. Agora eu viro o bife. E coloco sal e pimenta. Aí a quantidade é a gosto. Essa pimenta aqui, olha. Aqui tem a preta, a rosa e a branca. Delícia, gente. Essa pimenta rosa dá um perfume. Nossa, que maravilhoso. E pronto. Agora é só esperar dourar o clavo. Pra vender esse queimadinho que ficou aqui no fundo da frigideira, é que faz isso, olha. Dá uma estrelhadinha. Mas cuidado. Vamos curar o bife e acabar ralando a frigideira. Você arranha toda a frigideira. Ó, passa bem. Porque isso aqui é sabor. Quer virar o bife e ficar com sal e pimenta do outro lado. Dá uma estrelhadinha aqui também. Olha que lindo que maravilhoso. Fica certinho. E fica muito bom. Ó, já deu uma estrelhadinha do outro lado também. Vou fazer com o outro. Ó. Vou desligar o fogo pra rosa, que já tá pronto. O gosto foi rapidinho, né? Ó. E pronto, gente. Olha que bonito. Desde aqui, hein? Hum, o cheirinho tá maravilhoso. Então é isso. Vou desligar o fogo. Vou dar uma estrelhadinha aqui e já volto pra gente almoçar. E ficou assim o nosso almoço de hoje. Vamos almoçar? Servidos? Vou começar pela salada. Gente, tô com uma vontade de comer essa salada. Olha, tô salivando. Vê se o chuchu é do mesmo gosto. Mesma coisa. Achei que fosse diferente. Porque é o da cor, né? E o da cenoura. Hum. Gente, o tempejo ficou maravilhoso. Eu acho que eu peguei com a salada. Nossa, que delícia. Ficou muito bom. Deixa eu pegar um pedacinho de carne aqui. Que eu ainda tenho que comer cebola, ovo e tomate. A carne frita assim também, gente. Ficou uma delícia. Aí você pega o arroz aqui, ó. Que deu uma sujadinha da gordurinha da carne. Nossa. Que espetáculo. Tá maravilhoso. Um espetáculo de gostoso. Esse arrozinho tá bom, hein? Nem senti falta do feijão, gente. Vamos comer um tomatinho? Hum. Que docinho, gente. Que delícia. Um ovinho de codorna. Adoro. Nossa, gente. Tá muito bom. E a cebola? Vamos ver como ficou? Hum. Deliciada. Não dá vontade de falar de comer, não. Só mais um pouquinho, tá? Eu falo mais um pouquinho, mais um pouquinho, né? E acabo comendo muito, gente. É que a essas alturas eu já tô sabendo, tá? O brócolis cozinhou um pouquinho demais, mas tá delicioso também. Eu gosto dele al dente, né? Mas assim ficou bom. Um espetáculo, gente. Muito, muito bom mesmo. Paralelo. Paralelo. Tá muito bom. E é isso aí. Espero que tenha gostado. Eu adorei ter preparado mais um almoço aqui pra gente. Se gostaram, deixa joinha, comenta, compartilha. Se inscreva se não for inscrito. Clica no sininho pra receber as notificações. Você que já é inscrito, vai lá e clica no sininho também pra receber as notificações. Só assim vocês ficam por dentro de tudo que eu posto por aqui. Me sigam também nas redes sociais. Eu vou deixar o lugar aqui da tela. Muito obrigada por me acompanhar. E muito obrigada por me assistirem. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E eu vou continuar almoçando porque tá muito, muito bom. Beijo.